Foi pra um outro projeto e tá aí, em busca da redenção. Bomba plantada, bombe, ah, é do time aí do Fluxo e tá aí, ó, no After Plant, o time do Fluxo aí bem postado. E quem é o técnico do Fluxo? Muito se fala da line, pouco se fala... É o Champ? O Champ é God, velho. É o Champ, o Champ. O Champ é God, o Champ. O Champ? Tá aí é uma cota, né? Que isso, que retake, cara. Que isso, esse... Esse homem aí, né? Esse, velho. Cara, esse hit, esse me... Eita, olha aí, ó, o que a gente fala, velho. Por que tacar uma molotov, se você tacar duas HE, você mata, né? E conseguiu matar na HE, duas kills, duas... Ah, mas aí também... Ué, não, velho, porque era o forçado do MIBR. Foi duas kills legítima ali, né? Se bem que também a Major do Rio de Janeiro, velho. Cara, seria, humildemente falando, seria muito legal ter o Fluxo jogando o Major no Rio, velho. Eu acho que a torcida do Fluxo compareceria, tá ligado? O torcedor do Fluxo iria no Major do Rio? Com certeza. É, né? Ué, eu vejo facilmente o mundo de uma das vagas do Major do Fluxo, velho. Ainda mais PCNA haki, tipo... Eu vou pra... Tenho ido nos eventos aí, vocês acompanharam. Evento top, né? Melhor parte do evento, não tem como, pô. Aí quando junta os BR, a resenha dos BR. Então, mano, às vezes a gente tá do lado de fora, de estacionamento. Às vezes é depois que acaba o evento, quando a gente se junta. Cara, a questão é juntar os amigos e ir mesmo. Meu amigo. Tá, 4x2. O Turtle vai abrir na pressão. Treidado, VSM. Segundo a kill dele. Exit. Pensou em clutch. Zywood contra Exit. Vai ter tempo? Vai. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! 3x2, velho. Não tem nada mais chato que alguém abrir uma gaveta que você guarda todas as suas coisas que você gosta e fica ali. Vendo. Pelpera, 4x3. 45 segundos. O time do fluxo aí vai voltando. Cara, quantas kills de molotov o time do fluxo pega, né? Muitas kills de molotov, velho. O BR, a fita dele tá dada nesse saco de sementes. Ele não consegue jogar um round ali, velho. E, cara, a peça na mão do Henrique não tá sendo tão decisiva não, Tigrão. Desde que botaram... O homem mostrou a peça, o MIBR tá tendo uma dificuldade, velho. Tô, pessoal, o MIBR sonhando de leve com esse round aqui, velho. Vai guardar, mano. O Jota tá mal de dinheiro. É. Aqui, ó. Aqui é guarda, mano. Guardou, guardou, guardou. Aí, ó. Esse tirinho a mais, né? Ninguém vai dar um tiro pela smoke, mano. É, então. Tirinho a mais, velho. Ó, que isso, Woody? Tava moscando aí. Tava 4x4. Ó lá, ó lá. Aí, felpeira. Mano, 4x4 com a bomba plantada virou um 4x2. Sem o CT, precisava fazer nada. Só parou a mira, né? Só parou a mira. Caramba. Meu Deus, fluxo. Aí, ó. Olhando. E o Woody? O Woody consegue aqui o próximo jogo. Então, o Peresite chegou por trás. Não mata, né? Os dois. Matou só um. Tudo na mão do Jacaré. Matou o primeiro. 2x1. Olha a vida do Lucas. O Lucas é 4x1. É. Ele ainda não sabe, né? Que não tem ninguém ali nas costas. Ele tá esperando pra ver se o pessoal vai girar pro bombe B. O pessoal não girou pro bombe B. O Henrique já matou dois. Tem que matar mais dois. O Henrique ficou, né? No meio do mapa. Tá voltando agora. Escutou o Plante. Vai, ó. Olha só. 1x1. Henrique contra VSM. Ele não tem smoke. Tem o kit. VSM tá esperando. Tá esperando aí justamente o Henrique abrir. E aí o VSM vem pra dar o bote, ó. Eu, bote, consegue aqui o primeiro mapa da semifinal que vale vaga semifinal melhor de 3 valendo vaga para o RMR que ainda nem sabemos onde vai ser, né? Onde vai ser o RMR? Você já sabe, BT? Eu fico perguntando pra todo mundo, velho. Ninguém sabe. Tem gente que fala... É no Brasil. Gente que fala Estados Unidos. Podia ser no Brasil. Tem gente que fala Malta, já rolou. Então, ninguém sabe, velho. Cara, eu não... E aí todo mundo me fala, a pessoa fala... Não, vai ser em tal lugar, eu. Mas é certeza? Não, não. Tão falando. Ninguém tem certeza, entendeu? Olha o Lux, hein? Meu amigo, olha o Lux. 4 kills do Lux. Eu tô falando o que ele tem. E olha o servidor, ó. Olha o servidor, ó. E como ele não precisava bater cartão, o bicho começou a aparecer na empresa só em horário alternativo. E aí o cara passou mais de 3 meses sem ser demitido. Porque pra demitir o cara, tinha que ser pessoalmente. E aí... Opa! Não deu tempo. E aí começou a rolar, Tigrão. O Demita-me se for capaz. Caramba. Profite, né? Profite. Não deveria ser demitido. Esse cara dá valor ao emprego, velho. E aí quando ele foi demitido, foi meio que por escolha. Porque ele já tinha arrumado emprego em outra empresa. Entendeu? E aí foi stonks porque ele ainda pegou a demissão. Não é malfic, não, cara. Aí o síndico fala que tu só faz lero-lero. E tu, tá vendo? Ué, ué, tá aí, né? Olha aí, MP, foda-se. Não troca. Estão sem kit também. Ai. Olha lá. Cara, o Jota tentou fazer o rolê de voltar pro bombe, né? Quem vai ganhar essa trocação, ó? Nossa, normal, velho. Ah, não, velho. Não, não. Não, ele vai sobrar pra mim, pô. Ué, mas como ele caiu, velho? Nossa, ele nunca cai, velho. E pior é que você falou, BT. Agora, você vai ter que chamar pra tua responsabilidade. Não, eu pedi, eu falei, eu falei pra mim, derrubou o Mr. Hacker. Não faça isso comigo, não, pô. Uma coisa, uma palavra ao vento que se transforma no... Ô, Mr. Hacker, me hackei, por favor. Libera o tigre aí. Na moral mesmo, de coração eu tô pedindo. É brincadeira o negócio desse, velho. Mano, será? Moleque, caiu mesmo a live lá do tigre, velho. O síndico sabe de alguma coisa? Vamos ver, velho. Torcer aí, né? Energias positivas pra voltar logo aí a internet do tigrão, velho. VSM, consegue apliquei isso? VSM, duas kills pra ele. Vem a kill aí, né? Do Henrique. Henrique existe contra quatro. Cai o Lucãoz e cai o Woody. Olha aí, ó. O 2x4 já vira 2x2. O Exit matou um. Henrique matou dois. Henrique vai ter que matar agora os mais dois. Mato primeiro. X1, Henrique. Felpera. Felpera, Henrique. O Felpera tá pelas costas. O Felps deixou um espaço. O Henrique, ele vai ter que plantar nesse mombi, né? Não faz a menor ideia de onde tá o Felps. Agora o Felps, viu? Vai tacar a HE, ó. Nem explodiu a HE. Isso fez o primeiro tempo, ok. O MIBR não tá ficando muito atrás aqui nesse segundo tempo, não, velho. Profit foi bem esse round, hein? Empurra. Agora o Fluxo quebrou. A não ser que tenha uma reviravolta, né? Muito grande. E aí, o Fluxo vai ter que guardar, né? O Fluxo vai guardar. Lucãozzi? E agora quem, né? Tá na situação. Lucãozzi acaba perdendo a arma, Henrique. O PSM sabe que se complicou e acabou complicando o time. O BRM Zan, que é isso. O Felpira tinha aberto. Conseguiu aqui no Jota. E o Jota provavelmente passou, né? Pro BRM Zan. O BRM Zan ouviu na hora. Tradou 14 a 13. Décimo segundo round. Né? Décimo segundo round, não, né? Vigésimo oitavo round. É o décimo segundo round do segundo tempo. Vigésimo oitavo. Vigésimo oitavo. Acaba o round. Três jogadores vindo. Eu até... Sim. Oi. Alô. É. Agora sou eu, velho. Agora sou eu. Agora, velho. Eu tava vendo o round do... 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 Trai, velho. Cabuloso, brother. Cabuloso. 20 segundos faltava, velho. Que isso. Olha. Nossa. VSM consegue garantir. VG, OT, VSM. Aqui é melhor de três, né? Cara, um... Um... Um Otezinho pra... Pra animar, velho. Seria bom, velho. Né? O VSM tá bem, né? É. A gente tá pelo palco, né? Pelo conteúdo. Três mapas, né? Que isso. 15 a 15. Temos o nosso... Lá vem o Felpera pela smoke. Olha a vida da rapaziada. O Felpera consegue a primeira kill. O BRNZ ainda tá com 10. O Exit devolve no Jota. Que isso, Exit. Que isso. E ainda tá ali, encaixadinho, esperando. O Turtle é o homem do duelo. Lá foi o Turtle. VSM. Cara, tá aí um homem que tá jogando fino com esse M4, né? Sem silenciador, velho. VSM. Tá dando na cara com o M4, né, velho? E é bonito ver essas kills de M4. É. O Henrique não trocou de arma com o BRNZ. Que isso. Que isso. Com 10 de HP, ele tem que continuar, né? Ali em cima da caixa, porque aí ele tem... O que é ele, gente? Meu amigo. 16 aqui. Mas aí, um minuto e cinco. Nossa, olha o varado. Olha o varado. Olha o varado. Consegue aqui o Felpera. O Woody também consegue aqui. O Henrique mata o Woody. 4x2. É, ficou difícil, velho. E o Exit? Mas o Exit, ele tá querendo, velho. Ele tá, ele tá. Olha. Felpera. E aí, Lucão, se finaliza dele. Tá aí, né? A M4 zona. Cara, o VSM eu achei... Tava falando milde, milde. Mas ele já mandou muito bem com esse M4 aí. Sim. Ó, mais duas. E tome. E tome. E J e um X2 com 6 de HP. É possível? Tudo começa levando aí o Woody, né? Tudo começa. O Woody foi ligeiro, velho. Foi. E ainda mais que ele tá de 5'7, mirando, ó. Mirando no peito, né? O Felpera vai abrir por cima e ele não faz ideia, né? Ele tá aí no saco. Ó, agora, ó. Nossa, ele ainda ganhou. Eu não entendi essa posição do Henrique grudado aí, mano. Cara, e o Felps fez barulho. Cara, que abre ele e vem antes. Fez barulho do lado dele, né? Essa... Opa, o J consegue aí devolver aqui em cima do Felpera. Mas o Felps tinha aberto aí duas kills no round e abriu a vantagem pro time do Fluxo pra chegar nesse Bombear. O Woody consegue aqui no J. 4 X2. O time do Fluxo ganhando esse round vai ter dois Map Points aí. Mas calma lá que Turtle mata o Lux. Plantando o Turtle. Vem a Flash. Conseguiu desviar, consegue dar... O Woody, cara, ele trocou de AW pra cá pra fazer o After Front poder, né? Poder ajudar o time. Não aceita muito, não entende muito. Que, velho, tem alguns setups que tem que ser 5 M4. E ele deu o exemplo da Vertigo, velho. É, o próprio Führer, né? O Safe jogando muito de M4, né? Na rampa, velho. E ele falou que é por causa do uso de Smoke, né? Ele falou, cara, a galera usa tão... Tem bem as Smoke, Molotov e Flash. Que o AWP ele fica quase que, tipo, isolado e anulado, né? Só que, ó, falando em AWP, olha o Woody aí, ó. 1x2. Bomba plantada. Consegue aqui, 18x17. Tem jogo! Caramba! Tem jogo. Ainda teve drama esse round, hein, mano? Um salveio. Também joga muito. Mas, mano, Niton e Nex por Zeb e Skulls. Mano, eu não... Pra mim é meio que o mesmo peso, velho. Esses dois aí, tipo... Eu acho que a Pain está mais forte, e digo mais. Pra mim a Pain está mais forte do que os produtinhos safe. Pode me chamar de louco. Nossa. 3x3. Ainda tem, né? O J em cima da Smoke. O pessoal já fica esperando. Caramba! Que round é esse, velho? O pessoal já fica esperando, velho. Ver o Smoke já sabe aí o que vai rolar. Consegui espaço. O Fluke precisa, né? Desse pontinho. Olha como vem o pique do Lucão, assim. Existe a Clutch Zero. Pensou em Clutch? Que covardia bonita, né? Que covardia bonita, velho. Olha lá, olha, olha. É, é. Ah, tá. MT, MT. Ah, tá. Porque A5... Mano, eu lembro de um Steam. Olha no contra a Gambit. Do Schill, de 64 a 14. Sim, nave. Botando o Kate. Botando o Kate pra cima da Fúria. Era só um jogão, velho. Isso aí não aconteceu. Estamos chegando aí, né? Na casa já. É o 43º round. O Turtle consegue aqui o pra cima do Lux. Eita, caramba. Porra, pegou um monte de tiro ali, né? No aço. Mas também passou... Olha aí, velho. Turtle. O pessoal tá muito... Awareness. Não sei se é essa palavra, tipo... É, né? É, é, é. É, é, é. É, é, é. Cara, é, é. Pegou, velho. Awareness. Awareness. É só... Sleep in the English, hein? É, obrigado, cara. Deitando no inglês, moleque. Tá louco, cara. Pessoal, velho. Tá ligeiro pra tudo, velho. Caramba, bicho. Mano, peguei-me em 10,003. Vai acabar tudo lá e não acabou aqui, velho. É isso que eu tô falando, velho. X1. O Turtle matou 4, mano. Ele não vai ganhar esse round? É Henrique, é Henrique, velho. Cara, eu falei. Tava 21 a 21, ou seja, vira 24, acaba 25. Quem fizer 25 pontos, primeiro ganha. Tem gente. Inclusive, BT, o alemão postou a foto sem camisa lá que o Liminha pediu, velho. Ai, tá vendo como tô é? Tá vendo como tô é? Ó o Woody, ó. E o Woody. E de AW, às vezes, dá pra ganhar, hein? Deu pra escutar os golpes. Escutaram os golpes, com certeza. Opa! 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 Ai! Viu? Woody! Que isso, Woody! Que bonito! Olha aí! E olha a foto dele! F, jacaré. Caiu. Caiu o jacaré, 4x3. Opa! Nossa, o Jota consegue a primeira kill. E não vou imaginar dois, ó, Jota. Vou jogar. O Jota tem que jogar. É. Mas, ó, ó, o Woody agora. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Ô, Lucão, Z. Bem jogado pelo MIBR esse round. Foi. Agora? Agora botou na roda o VSM. 24x24. Opa! É, ele ainda quei. E depois desce um, tá ligado? Ih. Não sei se eu entendi. Não tem como ter dois OTs, né? Mas aí ia ter... Mas aí ia ser... Não, aí você fica de um, tá ligado? Tipo, ó, ó, primeiro OT, 3x3. Três times, né, se for empate, 3x3. Segundo OT, 2x2. Você não joga, você só joga dois rounds de gente pro cada lado. E aí se for pra mais um, aí começa a ser um... Ah, tá. Legal, 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 legal. Muito, muito legal. Entendi. God! 25x24. Cara, o CS... É isso, o Lucão Z vai, o Lucão Z volta. O VSM veio pra duelar. O VSM duelou pra cima do Turtle. Esse combate tá legal, né? Turtle e VSM, o Turtle, né, atirou no corpo do VSM. O VSM foi buscar o Turtle. Nessa daí, queimou um pouco, voltou. 4x3, C4 plantada no Bombe B. Lá vem o fluxo. Cara, a gente tá aí, ó. 40 kills para Henrique, 39 kills para VSM. Tempo vai, tempo vem. Eu acho que agora dá fluxo, velho. Cara, sólido, não tá? Essa pen sólida, não é sólido? Ah, dama espanto, né? Sólido, né? Eu falei, velho. Quando eu bano a vertigo do nosso lobby, BT, é que te falta, e me falta, recurso pra jogar esse mapa, velho. Verdade. Não é? Você não sente que falta recurso? Uhum. E acabou. É, aqui quem fizer 27 ganha. O fluxo aqui são dois map points. Não, não, aqui é round 3, né? Quem fizer 28 ganha, tipo. Mas é aquilo, né? Vai abrir 3x0 o fluxo. Aqui não é map point, não, calma. Porque acabou a penpo. Ah, acabou a penho? Acabou a penho. Ah, e aqui acabou também, né? Mas aqui também foi 3x0 o fluxo do terra. Agora foi. É, o fluxo vai precisar fazer um ponto de CT, né? Acredito que um ponto de CT... Opa. Olha, o fluxo vai precisar. Olha, o fluxo vai precisar. Ah, o fluxo vai precisar. Porra, agora eu não quero que acabe. Luxo 27, MIBR 24. Tigrão, aqui acabou, velho. Aqui acabou. Não existe o mundo que o MIBR faz 3x0 de TR, velho. Eu acho que o MIBR já jogou a toalha, velho. Olha lá. Lux. Vamos lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. A bomba caiu. Tava num 5x3. Vira 3x3. E agora o Turtle, né? Olha o duelo. Olha lá. O duelo. Aí o Turtle vai buscar o VSM, velho. Esse duelo é God demais dos dois, velho. Olha lá. É, fez a smoke. Isso aí é o problema de 5x prorrogação, tá vendo? Isso aí. Foda-se, velho. Olha, tá aí. Tem que smokear ali pra não falar que eu não smokei. Porra, velho. Tá aí. Esse é o problema da 5x prorrogação. Henrique. Opa. Tá tudo na mão de VSM e Lucão, assim. Dá? Meu amigo. Plantou, plantou. Quase me BRzou. VSM. Meu Deus. Hoje tem? Hoje tem clutch do VSM ou pensou em clutch, pensou Exit? Não vai soltar. Meu Deus. Meu Deus. Vapo. O primeiro Vapa vai para o Fluxo GG. Nossa, o tanto nem imagina ou imagina? Imagina. Coi? Tá moscando o tanto. Sou! Segundo mapa. Tamo aí, né? Tava de olho. Pô, deram uma pausazinha legal. Fluxo 1 ganhou a Vertigo. Mi BR 0. Fluxo está a um mapa do RMR das Américas. Olha o Lucão, Z. Entendeu o nome? Da onde tomou o Torta? Aqui acabou. É, fim, aqui é fim. Mano, contei esse primeiro mapa de muito OT. O segundo mapa é um espanco para quem ganhou o OT, tá ligado? E digo mais, cara. O Mi BR vai ser punido por ter vetado a Dust 2. Igualzinho, igualzinho. Tá, mas aí se a genética é igual, então independe das decisões alimentares, não é? É isso, BT. Pode culpar a genética. Vamos culpar a genética, velho. Não é nem que nós é dois comilão, velho. É a nossa genética. Talvez se adicionar o mapa da Tuscan, vai mudar alguma coisa. Mas não teve nenhuma adição muito de arma, né? Isso que é o foda de tu ser horroroso, tá ligado? Porque, tipo, tu é horroroso e tu tá esperando que algum time invente umas paradas novas pra tu roubar e tentar ser menos horroroso. Só que nenhum time inventou nada novo ainda, tá ligado? Sim. Aí você fica, tipo, num ciclo. Mas, pô, o R6, o cara é ruim, mas ele fica sempre na expectativa que o próximo agente vai ser o melhor agente que ele vai jogar na vida. E no PS, você sempre vai ter a certeza que não vai sair nenhum agente. A round? Dá, dá. Você pode... A defesa, né? Imagina que é um esquadrão vindo, né? Turtle, esse hit. Opa, 2x3. Tá com a C4? Tá com a C4? Nossa! Ah, ele cão-se. Meu Deus. O J... Cara, olha o Jota, a importância que você tem, né? A Tech-9 ali, né? Secundária, ele puxou a Tech-9 e conseguiu finalizar. 2x2, Flux e Felpera. Opa. O que é isso? Porque o Turtle tá encaixado. É, foi, né? Olha lá, Molotovou vai levantar e dá, ó. Vai levantar e pimba. Não. Levantou e pimba. Não. Aí, já foi guardar 3x3. Olha. Olha o Turtle. Quer ter esse armado. É, então, MBR, cara. O Carvest 2 do MBR é chata, BT. Eles se respeitaram, né? Tem que respeitar, garotinho. Ó. MBR Nissan. Eles tiveram que respeitar, velho. Tiveram. O pique dos caras, eles não deixaram rolar, velho. Não deixaram, velho. Meu cérebro, não adianta o quanto eu falo pra ele, pra ele aprender essas coisas. Ele já falou que não vai, BT. Agora, vem uma piadinha, uma trolladinha. Eu não esqueço, velho. Opa. A gente caiu o Joto, o Turtle. Vai sair. O Felpeira vai sair da Smoke. Ele gosta, ó. Ele gosta. Só que saiu até demais. Consegue aqui o Lux. 2x2. Tem aí, né? Praticamente as mesmas vidas aí, né? O Uchi tá com bastante vida. Existe também. O Lux tá com meia vida. O Henrique tá quase lá também. Lux e Wood. Será que o 2x2 tá entrosado? Boa, gaé. Acertou. Mais uma, gaé. Henrique. Olha aí, deu o pique junto ali, né, Wesley? Bem jogado, velho. Bem jogado, bem jogado. Pra quem tá desesperado pra ver a seleção, Pesegão de Intelagos. Ô, Pesegão de Intelagos na seleção do BT. Ô, plano, né? O plano vai jogar o segundo qualifier, Tigrão? É óbvio que vai, pô. Então, é sábado, domingo e segunda, velho. Não é sexta, não, gaú? Não, não. É sábado, domingo e segunda. Eu tô louco. Hoje é quarta. Eu acho que é sexta, viu, Gal? Acho que é sexta, sábado e domingo. Eu acho que é sábado e domingo e segunda. Vamos descobrir o que tá vendo. O Gal tinha falado pra mim sábado e domingo. Olha aí. Não sei, Paulo. Eu posso estar errado também. Gente, luxo. Que isso, BRNC. Chegou o BRNC, ó. Olha a mãozinha de gold. Cara, e ele tá com a mirinha igual a minha. Ele não tava com a mirinha, não a mirinha posicionamento, né? O crosshair dele, ele usava um outro crosshair. Mas eu acho que ele viu muito minha live aí nesse player break. Deve ter copiado. Dá uma olhada. Ué, ele tá usando a minha. Não, ele tá usando a minha. Você tá com comando, você está com comando que fica a sua mira, velho. Não, 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 não tô, não, não tô, não. Ué, então eu tô só. Ele tá com a minha também. Ué. Tá ligado? Se tu não é mutado, tu é horroroso. Desiste de jogar CS. Pelo menos o competitivo, né? Sim. Sete mi BR, cinco fluxo. Olha o Lucão, Z. Nossa. Opa, opa. Ah, acabou. O que é isso, Lucão? Lucão, Z. Sobregoso. Se quiser mandar ameaça de morte, meu DM tá aberto, é isso? É, exato. Olha, Michel, o pior é que eu lembrando da nossa adolescência, você era um membro de gangue. Eu não sabia, velho. Eu era, eu era ganguezinho, mano. O Michel ia ter Nick assim mutado, BT? Sim. Pô, eu fui membro de várias gangues online aí na época do 1.6, velho. Não mexe comigo, meu. Ih, mas um pezinho, sete a sete, tudo igual. Sete a sete. Foi há uns dias atrás, né? Você lembra de ter falado isso, né? E eu já saquei esse velho, vai ser meu jeito, ele não tá bem, ó lá. Ó lá, ó lá, eles fizeram isso contra a nave. Cara, BT, parabéns, velho. Cada momento que eu vou vendo, eu vou pensando. O Mi BR amassou a nave nessa Dust 2 e teve medo do BT, velho. Você pode botar isso no seu currículo, BT. O BM Sun, ele fez isso. Cara, foi se pá, se pá. Esse qualifier aberto do RMR Américas foi a sua maior conquista na sua carreira inteira de CS. Beleza, beleza, beleza. Mano, todo veto tem um ganhador e um perdedor, tá ligado? Sim. Você ganhou esse veto do Mi BR? Sim. A partida você não ganhou, mas tipo assim, ganhei o veto do Mi BR. Cara, eu vou pegar, vai ter o dia que tu vai pegar, vai falar comigo no teste, eu não vou responder. Eu vou pegar umas férias de turma, vou ficar uns dois dias sem te responder, pra você dar valor, porque não tem mais como. Olha lá o Lucance, olha lá o Lucance, olha lá, olha lá o Lucance, olha lá, olha lá, vai pegar ar, velho. Tá aí, Lucance, acabou. Mas o VSM que eu notei ali, não é nem querendo pesar ele não, ele tem muito crédito, é só que você foi específico na Dust 2 há uns dias atrás, tá ligado? Mas ele joga, o VSM joga muito na Dust 2, eu não sei o que tá acontecendo aqui. O UD que ficava ouvindo eu e o Gal, tinha o UD. Tinha. E o UD se tá levando essa filosofia, tá ligado? O Liminha e o Matex, não é isso? Matex. Eles não tem de 5 level 20. É? Vão ser punidos, velho. O Michel já tava falando que vai trocar a line dele, viu, Gal? Se eu puder trocar a line, eu queria tirar o BT e pôr o Pcgão. Cara, assim... Tá tendo um papo de menos Liminha, mais VVV nesse time de vocês também. Também, também. Ainda sobrou pra mim. Não, por causa da viagem, tá ligado? Da viagem. Aceito. Ah, pode crer. Esse é God, velho. Nisan. Ó, ó. Coldz Air Style. Humilde, 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 humilde. O Eto'o, Michel, pro bono. Eu ia com o meu time, batia no time dele de inveja. Pra mim não é brincadeira, não, meu pai. É só de 4 em 4 anos, Michel. Não, Fifim, é... A gente jogava apostado, Gal, eu e Michel. Valendo cachorro quente. Michel. Então, 4 anos que ele não vai lá no Edivaldo. O Fluxo vai entrar com 3 olhando o B, velho. Nossa. Mas, ó, muita flash. O IBRJ segurou, o Felpera devolveu. Tem jogador ainda. No carro não tem mais 3. Porra, 2x2. Conseguiram aí, né? Morreu 3, matou 3. A, B, é tofzinho, ó. O Luxo não faz mais nada, ó. Ué, queimou, queimou. O Nato queimou. Aí o Adapetite na frente. O Woody jogou aqui, velho. Zy Wood não pá de clutchar, velho. É isso. São quantas vagas total do BR? São 3, 2, são 7, não é? 7. NA6. BR Nissan. 2x4. O MIBR vai fazer o seu 14º ponto, provavelmente, a não ser que VSM e Zy Wood façam milagre. Tá, e 14 é outro. Você falou top, hein? Qual o terceiro mapa? Anciente. Vamos de Anciente. BT conhece muito bem esse Anciente do MIBR. Como é que é esse Anciente do Fluxo? Perderam pro meta. Ótimo, é isso que eu vi jogar. Mas o meta é um bom time. Ué, eles não ouviram esse cara na smoke? O Woody não ouviu? E acabou 16x11. Teremos terceiro mapa. No último show, o dono da bala, que tem amanhã, inclusive. Eu vi, a câmera dos dois, né? Finalmente, a da Double Camera. Foi todo um jogo de imagens pra fazer aquilo acontecer. Terceiro mapa. MIBR Fluxo. Eu assisti, acompanhei tudo. Nossa. É, tá aí, ô, BT. Fluxo até agora não fez o que você conseguiu fazer. Round do MIBR. Opa. Opa. Ele tem um monte de gol. Aí eu guardei um pra hoje, entendeu? Deixei na geladeira. Agora eu estrenquei. Aí. Sem querer, né, mano? Uhum. Caralho, não quebrou o monitor? Nossa, que CS bom. Ossado de fly, véi. É, a gente tinha a turma que tava sempre, às vezes, rolavam alguns convidados, tá ligado? Que nem a Glock, né? Pegou por trás. Aí, ó, VSM tá... Chegou. Nesse jogo aqui, o VSM já tá chegando aí. 2x3. Bomba plantada no Bombe A. A é do Fluxo. E aí, guarda, né? BRNZan tá com 5 de HP. O Exit tá dando aquela recuada, ó. Ó. Olha aí, o Lux é bom, hein? O Lux é bom, velho. Tô falando, ó. The Gold. Cara, o CMD3 começou às 18 horas e são 10, né? E, mano, não teve pausa comercial, não teve grandes, né, grandes problemas. Primeiro mapa valeu por 3, né? Existe algum mundo que alguém tá pra matar 100 nessa série, melhor de 3? Provável, provável. Porque só no mapa alguém deve ter matado uns 40 autos, 50. BRNZan devolve no Lucão. Eles tão cobrindo juntinho, né? O BRNZan. Ó, tá no BT. BRNZan no BT. Ué. Tá no BT? Tá no BT? Ih, eu fiquei. Vamos ver se faz o BT. 2. Se fizer mais um, é BT. 4. Ele já fez 4, garotinho. Não, mas na mesma posição. Ah, tá aí. E outra coisa, tá vendo o que você vê? O jovem, o jovem, ele aprende muito rápido. Ontem eu fiz isso nele. Ontem eu apliquei isso nele. Isso tá aí, tá aí. E hoje ele já tá aplicando em alguém. Eles tomam o meio. Aí eles jogam só com o Turtle, jogando solo na B. Depois eles têm uma play que joga 3 pra B e domina a B ali na boca. Eles têm muita variação nesse CT aí, velho. Se não conseguir aquela primeira kill, fica duro pro TR. Porra, pra caramba. Zou um ovo furou. Se você for ver o Exit, já teve que girar um pouco. O bombe B tá só com o BRNZ e o Turtle, né? Se souber aproveitar, o 10x1 vira 10x2, que de repente pode virar 10x3 eco do MIBR, velho. Ou não. Pô, eu tô querendo manter a conta aqui, BT. Foi de 3 ou tu tomou de 4? É... 4. Tá aí. Tá aí, então. Tem que guardar. Tem que engolir o orgulho. É, esse round. Eles não vão engolir o orgulho, velho. Eles vão... Igual em vocês. Vocês estavam com um round assim que fizeram igualzinho. Aparece um 2x3 que vocês jogaram. Meu Deus. Meu amigo. Meu Deus. Acabou. Acabou. Eu falei, porra. Tem talento, acredita. Vai ficar guardando sempre. O fluxo traz um paredão de CT. Mas, velho. MIBRP em uma grande final. Fluxo e 0x0. Eu acho que é um rolê god também, velho. Sim. Fluxo e 0x0 é o conteúdo de terceira vaga superior. É. Agora a gente tá olhando pelo lado, né, Gal? Que tipo, pô... Caramba, os caras do MIBR vetaram o Dust2 pra jogar contra o BT. Mas, caramba, tem que também ter o lado do BT. Como você não vetou o ciente, BT? Não tem map pool, né, pai? Mas, porra. Me conta a ordem de pick-up. Difícil te ajudar aí, BT. Você preferiu começar de TR? Não fui eu, não. Não fui eu, não. Quem decidiu foi os caras. Quem decidiu foi os caras. Eu não decidi nada. Ele não decide nunca, tigrão. Não decide nunca. Claro, velho. Eu parto do pensamento que eu sou os moleque. Eu, com 18 anos, aspirante a melhor do Brasil. Pergunta pra mim o que eu quero jogar, porra. Pessegão é aspirante a melhor do Brasil? Ah, com certeza. Pessegão, Pessegão. Pessegão, ele é isso tudo? Ele é, com certeza. Mas o Pessegão, não. O quê? Ué? Não, não veste com o Pessegão, porra. Ah. Não, eu tô falando. O Pessegão não é aspirante. É uma ofensa aí, viu? É. Big Pete aí, velho. Tô perguntando só, velho. A não ser que você queira o morangão batendo na sua porta. Não, e saber a origem do morangão, que é pior, velho. Eita. Toma. Henrique, Henrique. E aí, deu Bs. O Mi BR precisa ir ganhar o pistol e o fluxo também, né? E o fluxo também. Caraca, olha. Olha isso, Henrique, velho. Henrique. O Live não tomou nem tiro, né? O time do Mi BR. Olha, que Henrique, velho. Eu acho que agora qualquer time brasileiro vai pensar duas vezes pra picar esse anciente aí com o Mi BR. E aí vai ter que banir, pai. Cara. Tá embaçado. Mara. Parado. A cilada tá armada aí no Bomb B, velho. A cilada tá armada. E o UD no BT ali, ó. Fazendo o que quer. Olha lá. X1. Henrique. Jacaré. O Jacaré é morte. Flux. De P250. Os meninos não tinham que jogar mais CS e não jogaram. Eu já tava certo naquela época. Impossível repetir essa line. Eu já tava certo naquela época. Bizarro. O Pessegão, ele merece esse time? Merece. Mas o Pessegão tem que trabalhar, velho. Pesse. Sim, sim, sim. Na verdade, eu tomei o pá agora que você falou que ele não sabe as smoke. Ah, não sei se ele não sabe também. Também não sei também, não. Ele tá com medo do morangão. Eu não vou queimar o Pessegão, não. Ele tá com medo do morangão. Cara, o Pessegão, quando ele falou que o Pessegão quer ser entre terceira pessoa, ele me ganhou. Não importa o que aconteça, velho. Sem fazer muito barulho. Olha lá. Ele pode conseguir eliminar o Phelps. E não eliminou. 15x5. Tá aí, velho. Se não existe o mundo do 6, não existe o mundo do 3, correto? É, não. Eu acho que é mínimo 4. No mínimo 4. É, apesar que tem... É que também aqui no passado foi 3, mas o 1 foi o 9z, tá, né? Então tem esse rolê SA, né? O Hellzer que entrou no call, né? Entrou. O Hellzer que pariu, mano. Mano, é bizarro, né? Que rolê exótico, velho. É bizarro, né, velho? Cara, esse rolê é rolê de saguão de hotel. Não pode ser outra coisa, né? Como assim? É, mano. Tipo, como é que essas partes se conectaram, né, velho? Teve algum bar, alguma resenha, algum negócio teve. Você tá no campeonato, BT, aí você chega no hotel... Opa! Olha o Lux aí! Mano, ó. 15x8. Tem uma gordurinha? Tem. Mas se o Mi BR der uma acelerada, né? Se o Mi BR der uma acelerada e, de repente, quando você pisca, tá num 15x11... Sei não, hein? Mas é aí que a lei vem forte. É. É quando isso acontece, né? É o SM4 que não é a sua? Tipo, não, ó. SM4, SKB, Cloud9? É, só que a minha é a 4-phase. Ah! Essa é a 4-phase. Bonita, né, velho? A temporada. Pô, me manda o link, eu vejo com todo prazer. Não, você sabe do que eu tô falando, cara. Eu não sei, cara. Desculpa. Cânes e tudo o negócio. Eu leão de ouro, velho. Sem qualquer loja de shopping, tinha lá nação república, passaporte, Ronaldão. O bagulho era louco, velho. A única propa... Aí, ó. Opa. Ult. Cara, tava ruim pro fluxo. De repente, 3x3. O time do Mi BR vai entrando no bombear. Uh! Caiu o Jota. O Exit devolve. É agora, GG? Vai plantar só de biquinho, ó. Fingiu que foi, voltou. Consegue as minhas. Meu amigo. Tem jogo. Tem jogo. Tem jogo, ó. Ó, 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 ó. O Jota. Tá coladinho o Jota. Que isso? Que galhar é essa, Jota? O Lux. Lux. Consegue no Cãoz. E aí, tá segurado 15x11. Tem jogo. Que jogão, velho. Que jogão. E tem gol também, hein? É, sinceramente, grão. Os caras tiveram culpa. É, não. É, agora foi o game sendo jogado, né? Sendo jogado, velho. Porque, pô, ó, 18 horas. Se não vai começar às 18, vai começar que hora? Porque eu já vi jogador reclamando de jogo às 12 horas, de jogo às 14. Os jogadores de 18 horas é um bom horário, não é? Vai jogar duas MD3, 18 horas? Ou não? Você fala que quem joga de Tch é horroroso. Mano, o problema, Tigrão, é que foi cinco horas de MD3 aqui, nesse jogo aqui, velho. Cinco horas de MD3. Olha quanto tempo a 00 terminou o jogo da PEN 00. O pessoal foi pra casa, ou foi tomar banho, jantou, tomou uma cochileta do velho... Inclusive aí, BT, a lei de BT é agora, né? No próximo, no 15x13, mais ou menos. Ou tanto faz. Aconteceu, Gal. Aconteceu, né? Acabou, acabou. Acabou no... No semi. Uma AK, uma galhar e quatro pistolas. Oh! Oh, felpeira. Bomba plantada, 3x3. O Exit tá de galhar. O Henrique tá de P250. O J, ó, ó. Foi buscar, foi buscar. E se ele for esperto, ó, ele pega arma. Podia dropar arma pro amigo, ó. O amigo tá sem arma. Porra, Exit. Aí você, né, falou pra pegar, você vira. O Henrique, se pá, deu uma entregadinha. Tava reposicionando. Nossa, acabou. Não acabou. Acabou. Não acabou, VSM! Agora eu quero ouvir. Meu amigo! Fala do homem! 22x17. O boss, né? VSM, velho. Time de guerreiro, velho. Time de guerreiro. Ele teria que matar 40 aqui, velho. 42. VSM. O homem não para. O homem não para. Agora acabou. Agora acabou. Nossa, 3x2. Esse é after plant assentado, tá ligado? É, se Lucão, Lucão e Lux. Conseguiram ganhar esse round aqui. O time do MIBR ganhou um 2x3 no final do primeiro tempo, que foi aquele lá, né? Decisivo. O Hizinho. Henrique. E aí, acabou. O MIBR está classificado para o RMR Américas 2022. E aí, acabou. 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 E aí, acabou.